Durante muito tempo eu fiquei me perguntando como que era esse jogo E depois que o PewDiePie fez uma série dele Eu finalmente me senti tentado a copiar Quer dizer, a começar também a jogar Subnautica, meus amigos Mais conhecido como Minecraft para adultos Mais conhecido como Minecraft embaixo d'água Mais conhecido como sua irmã Assiste o vídeo, caceta Foi isso, deixa o canal 5 estrelas Deixe seu like agora Vamos começar com Subnautica aqui E eu vou conversar um negócio pra vocês Tô muito ansioso, cara Porque é um jogo de sobrevivência Pra quem não manja Acontece embaixo d'água Acontece fora d'água Acontece em todos os cantos possíveis Tem uma história do caramba Que até hoje eu não sei qual que é Porque eu não queria tomar spoiler, né? Eu queria fazer um videozinho pra vocês Queria continuar jogando Mostrar pra vocês pra gente descobrir junto Mas tem uma história escondida Que você só descobre qual que é Quando você começa a jogar E nós vamos embarcar agora nisso Vamos ver, modo sobrevivência Hardcore, criativo Vamos no modo sobrevivência, né cara? Survival, ok? Quem não joga Minecraft no survival Não merece o meu respeito E o mesmo deve valer para Subnautica Só que eu não entendi Por que que eu jogo É embaixo d'água E eu estou vendo Uma espaçonave Por que que eu estou vendo Uma espaçonave? Pressione qualquer botão Pra continuar, bora Espaçonave de novo Alguém está correndo Opa Sou eu Lançamento em 321 Mas eu botei em português Eu botei em português Por que que está em inglês? Lançamento em 321 Lançou, explodiu Oh shit Rapaz do céu Agenor Traz do extintor Puta merda O extintor caiu Extintor, vem de mim Nossa, se o extintor bater na minha cabeça Vai ser um estrago Morreu Eu e a minha boca, né velho Que... Ai Ai Eita porra Extintor Abre Abre, Cacilda Pelo amor de Deus Peraí Eu estou embaixo d'água Só abre o negócio Do janela Pega o extintor Dá ali Dá ali Ah, é com o botão direito Nem f*** Sério? Você está de sacanagem Que ia com o botão direito Percebo na F8 Para reportar bugs E dar feedback Ok F8 Primeiramente Extintor É no botão esquerdo Obrigado Aí, tamo junto Eu sou muito chato Opa, abriu meu iPad aqui Ligando em modo de emergência Carregando Sério, por que que está em inglês, cara? Eu não consigo entender Eu sofri um trauma na minha cabeça Não, cara Isso foi quando eu nasci, na verdade Esse PDA foi reiniciado em modo de emergência Com uma diretiva Manteram você informado Pronto Agora sim está em português A Aurora sofreu uma falha no casco orbital Causa desconhecida Sinal de vida não humana detectadas Isso quer dizer que tem uns alienígenas? Só pra vocês saberem que bizarro, tá? Não estava em português Porque eu escolhi a linguagem português Se você fosse pro lado E tinha português Brasil Daí fica português assim Só que o português de Portugal Por algum motivo os caras tratam como se fosse inglês Bom Vamos subir esse cara aqui Eita porra Caralho Peraí, não abre não Tem um bicho ali Ok É agora que a gente fala Fodeu Eu tenho que ir até a minha espaçonave? Então vamos até a minha espaçonave Nadando mesmo Nós é truta Vamos lá Peraí que eu estou chegando Na minha espaçonave mesmo Caraca Agora que eu estou entendendo um pouco Eu estava numa espaçonave Numa missão pra ir a Saturno Se pá, não sei E aí a espaçonave deu brete Explodiu tudo E agora eu estou no... Sei lá No oceano Atlântico Que bizarro, cara Deixa eu ir lá pegar algumas coisas Que devem ter ficado na minha espaçonave Pelo menos Porque eu estou sem nada, né? Estou sem absolutamente nada Será que se eu for mergulhando Vai mais rápido? Olha Oh O mundo embaixo d'água bonito Peguei O que eu peguei? Metal ou alguma coisa? Ah Peguei uns cogumelos Teorias avançadas Ovos alienígenas Eu peguei Ovos alienígenas Quebre a pedra de calcário Radiação detectada Peraí Como assim? O que houve? Cobre Ah Querida Não me subestime Eu sobrevivo em qualquer lugar Eu sou um ser humano adaptável Peraí Quanto mais eu me aproximo da nave Radiação detectada Ah Então eu não posso me aproximar da minha própria aeronave Cara Que bad Eu estou Ué Tá Ok Só tem uma coisa muito estranha Como é que eu estava dentro dela e não estava detectando radiação antes? Não Deve ter alguma coisa que eu estou fazendo errado aqui Vamos ir para baixo do mar de novo Que o mar é da hora Ai eu virei a pequena sereia Under the sea Under the sea Olha ali Um peixe Vem cá peixe Vem de mim Calma eu sou amigo Eu sou amigo Eu sou Ariel Eu sou a pequena sereia Eu sou um cara que pega placa de metal O que que é isso aqui que eu peguei cara? Metal reutilizável Composto principalmente em titânio Ah Entendi Não Eu soltei sem querer Foi mal Estou me caloflando Porque eu sou um predador Espera aí meu oxigênio Ai meu oxigênio Ai Não Não Eu estou subindo Eu estou subindo Ariel 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 calma Não 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 Fica em pé Aí Não mano Fica em pé De boa Aí Cara eu quase morri Eu não estou jogando nem a 5 minutos O negócio eu quase morri What the fuck Que loucura velho Bom vamos voltar lá pra minha cápsula pelo menos Eu acho que dali eu consigo viajar pra mais baixo no mar né Que loucura velho Eu já estou vendo que eu não fui feito pra esse tipo de jogo de sobrevivência mesmo Eu devo ser o pior jogador desse tipo de jogo que vocês vão ver na história da vida de vocês Ok Estou de volta O que nós temos aqui Rágio danificado Use ferramenta de reparo O que seria isso querido Use fabricador Recursos Materiais básicos Eletrônicos Bateria Fonte de energia por Ah eu uso meu cogumelo ácido E o meu minério de cobre Não faço a menor ideia como que isso gera uma bateria Mas o jogo está dizendo que isso é pra dizer né Vamos ver Titânio Eu consegui gerar titânio usando aquelas ferramentas ali que eu pego Bacana Ganhei titânio Olha aí Vamos reconhecer um pouco meus valedores Sistemas secundários danificados Use ferramenta de reparo Meu Deus o que é essa ferramenta de reparo Como é que eu faço essa ferramenta de reparo Fio de cobre Kit de fiação Ah beleza Não tem ferramenta de reparo aqui Deixa eu ver aqui Ferramenta de reparo Preciso de titânio Silicone Enxofre de caverna Enxofre de caverna Ok Não faço a menor ideia Armazém Nice É o meu baú do Minecraft Bota Como é que eu boto Aqui Botando direito Top 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 demais Joguei tudo pra lá Agora que eu esqueci o que eu tenho que pegar Desculpa gente Tenho déficit de atenção e hiperatividade Nós temos que pegar Silicone Enxofre de caverna E o titânio nós já temos Cara Que que é um enxofre de caverna Bom Ah Silver Eu não posso ir muito lá pra baixo Senão eu vou tomar um tá ligado pro meu oxigênio Pega Pega tudo Isso aqui Importante Under the sea Under the sea Que isso aqui Olha Um tobo água Tubo de coral gigante Legal Bacana Ih rapaz Aquele ali parece que tem muito saco Ai que sacão Cara eu já fico sem ar Que que é aquilo Que que é aquilo Mano do céu Que que é isso What the fuck What the fuck É uma raia gigante Que tem bolas também Todos os personagens aqui tem bolas Incrível What the fuck Que isso Será que ele vai me morder Mano A vida é só duas Eu acho que não vai É pacífico É pacífico Calve Predador Eu venho em paz Só deixe me retirar algumas concha regressão Não faço a menor ideia que seja uma concha regressão Ok crustáceo Eu venho em paz Casco de coral Se eu não tenho Peraí Cogumel Eu tinha urtiga venenosa Como assim mano Eu não quero nada venenoso não Obrigado Opa peguei cobre Você tem cobre nas costas Olha quem diria Você é um tesouro ambulante Parece que nós vamos usar muito bem Eu preciso dar um nome pra você Seu nome a partir de agora é Não Não é oxigê Seu nome a partir de agora é disco Disco flutuante Você parece um disco enorme E eu vou ignorar o fato que você tem umas bolas aí Coma algo Eita Eu preciso comer agora Será essa a parte em que eu começo a agir predatoriamente Aparentemente seria obrigado a caçar Portanto vamos ver se eu consigo fazer alguma arma Deve ser que nem no minecraft Né cara Você faz espadas Negócio tudo Faca de sobrevivência Eu também preciso de silicone Ô desgraça Implementáveis Armário à prova d'água Pegando armário permanece imóvel na água Cara tem muita coisa pra craftar aqui Eu fiquei sabendo Que o que você pode craftar Não são só essas coisas aqui Você pode ir pegando Plantas né A gente pode ir pegando Coisas que ensinam você a craftar mais coisas Cilindro padrão de oxigênio Mistura de oxigênio Eita peraí Na moral que eu posso criar isso aqui Como é Como assim Uou E eu acabei de desbloquear mais uma blueprint Vocês viram que eu acabei de falar com vocês Um acidente de alta capacidade Uuuuh Uuuuh Bacana Gostei Beleza Já posso ficar mais tempo embaixo d'água Pra fazer silicone Acabei de ver que eu tenho que craftar o silicone Eu preciso de aglomerado de sementes de alga trepadeira Ok Alga trepadeira Eu preciso caçar algo pra comer Eita Ficou Que isso mano Fizeram um Shibaku Tensei aqui Parece que a lua tá caindo aqui Isso aqui é Majora's Mask por acaso Parece muito que a lua vai cair aqui mano Pô na moral Fiquei até com medo agora Eita tem um negócio lá Tem um negócio boiando lá Eu vou ver o que que é Peraí Nossa Coisa mais linda Tem um peixe brilhante Véi Ah não Esse jogo é muito bom Véi Que jogo lindo Na moral Que jogo lindo Que jogo maravilhoso Olha que jogo Falando sério Tô pagando pau pra esse jogo aqui Cara Ele é muito bonito Eita E o negócio boiando era Ah nem foda Era um coral Era só um coral Eba Eba Eu fui E enganado Eita pegou um peixe Pegou um peixe E agora Não Falta aqui Porra Vou pegar outro Ok Formas de vida alienígena Podem ter utilizações inesperadas Utilizar sem curso Tem se provado Uma tática válida De sobrevivência Ok Ah tá Fica no meu inventário Beleza Deixa eu pegar você aqui Você não vai fugir Querido Você não vai fugir Valeu Você também não vai fugir Quero peixes Coloridos Vem cá Eu vou fazer o aquário Mais bonito desse mundo Vem cá Vem em mim Vem em mim Vem em mim Ah Você é grande Mais pra pegar Espera só Até ter uma faca Você não perde Por esperar Meu irmão Olha só Que coisa Maravilhosa Truta Olha isso aqui Cara Olha isso aqui O que é isso aqui Quartzo Peguei um quartzo E aqui um peixe Peixe boomerang Será que se eu tocar isso aqui Não machuca Vem um mosquito na minha cara Agora Vamos explorar Vamos explorar Olha aqui Que maravilha é essa O que é isso aqui Injeção de calorias recomendado É Pelo jeito Meus queridos peixinhos Chegou a hora Em que eu vou comer vocês Bora Olha aí Alimentos assados Eu posso fazer um piper assado Olha aí Vamos ver Hum Olha que delícia Olha que delícia Cadê o meu piper assado Pera aí Piper assado Vamos consumir ele então Hum Delícia Olha que gostoso Silêncio Estou Cozinhando Água Filtrada Filtrada com uma membrana orgânica Não é vegetariano Como assim Eu uso um peixe Pra filtrar água Cara Eu não entendi isso Caraca Isso aqui alimenta 30 pessoas Certeza Detectando aumento De nível de radiação Núcleo da aurora Ah Entendi A aurora deve ser A minha A minha A minha Nave E aí O núcleo dela Que é o que faz A nave Viajar Pelo espaço Deve ter dado ruim Entendeu Deve ter dado ruim E por isso que ela é Eu estou explicando muito mal Desculpa gente Basicamente O núcleo da minha espaçonave Fez Com que ela ficasse radioativa Ele deve ter explodido Entendeu Deve ser a energia nuclear Que ela usa Não sei Agora Eu só queria saber O que eu faço Com esse tanto de cogumelo Aqui E o meu armazém Já está praticamente Sem espaço Não tem como eu fazer Um armazém Não Ah é verdade Tem aquele baú Né Bom Sem mais delongas Vamos logo lá Pra fazer o nosso kit de reparo Eita Já está em dia de novo Eu sou o senhor do tempo Eu não sabia disso Eu sou o doutor Eu sou um senhor do tempo Aparentemente Eu preciso procurar Por um negócio amarelo Igual aquele peixe ali Só que Que é um Tipo um coral Alguma coisa assim Deixa eu dar uma olhada aqui É eu tenho O que é isso Que é isso Sai mano Sai tio Filho de Que é isso É o que Ele veio daqui Enxofre De caverna Que é isso Cara Eu fui avejado Por um peixe Que bicho Desgraçado Véi Vai cara De novo De novo De novo Vai Corre Reginaldo Corre Ai filho de Quenga Pera aí Antes de acabar Esse oxigênio Nós vamos pegar Aquilo aí Porque eu não tomei Dano à toa Tá Aparentemente Meu dano regenera Pelo menos Agora corre Corre Mas corre Pela tua vida Corre como se Tu estivesse Indo pegar A água Embaixo d'água Não Pera Corre 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 Eu cheiro a puxar Junto com o personagem Cara Vou tocar fora Esse negócio Então aparentemente Isso aqui é um ambiente Hostil Bom saber Você vai vir como refém Ah não Isso aqui é alga Esquece Você pode ir pro inferno Não quero você Coral cerebral Coral cerebral Bizarro Ó Mais um toboágua Depósito de enxofre No sistema de caberno do carro Enxofre é um Componente essencial Da ferramenta de reparo Que foi Ah não Sai Sai mano P*** de merda Caramba Tu incha o saco Bicho chato Da p*** Cara Pelo amor de Deus Bicho chato Ah não Ah já vou pegar aqui O negócio Já vou tomar dano mesmo Então é que f*** Olha isso Eita 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 Oh Oh my god Ah socorro Ai o fundo do mar Não é tão legal Quando eu pensei não Caralho Para de ficar pulando na água Isso me dá nos nervos Cara Olha que merda Para Para Só para Isso Calminho Pronto Nossa senhora Peguei um ovo de criatura Eita Certeza que eu deixei um bicho chutado aqui O ovo não é meu senhor Eu não sei como ele vai parar no meu bolso Aliás Você vem de refém Se você tentar pegar o ovo de mim Esse bicho aqui sofre Ele vai sofrer de qualquer jeito né Que isso O bicho tá rindo O bicho tá rindo É sério mesmo Eu vou chamar ele de bicho que ri Não existe nome mais perfeito que esse Peguei Peguei o Gary Fish É o peixe Gary É legal Você já vem até com nome Não 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 Sai mano Sai na moralzinha Nossa que medo desse bichão cara Pelo amor de Deus Olá Gary Seja bem vindo a família Você agora irá conhecer a minha espaçonave Aquela ali é a minha espaçonave Sim Aquela lá era Mas agora é essa daqui O Gary Infelizmente aí A verba tá curta Ok Eu craftei aqui Um armário Já que aquele meu armário lá Tá muito grande Ele é um armário Como você pode ver Pelo enorme nome dele Armário E aquele armário lá Já tá muito lotado Então Eu basicamente peguei aqui Um armário à prova d'água Eu preciso deixar ele Em algum canto Tático Vou deixar ele Aqui Posso deixar ele aqui? Posso? Olha Fiz um armário Igual no Minecraft mesmo Agora eu posso finalmente deixar todas essas coisas inúteis Nossa Pera aí Pera aí O armário é muito pequeno Não, não, não Na moral Na moral Vamos tocar essa coisa fora aqui Isso aqui nem tá servindo pra craftar porra nenhuma Vamos tocar fora alguma maioria Calma aí Calma aí Não tenho nada contra você Se não tiver Tenho nada contra mim também Vai se acalmando aí Meu truta Eita Que isso? Olha Um cardume bonitinho E luminoso Posso pegar? Não posso Inúteis Vamos ver aqui Depósito de sal Legal Que seja um mega depósito de sal Pera aí Equipamento especial É requerido pra coletar esse recurso Ah, eu sabia É igual no Minecraft A gente vai ter que fazer uma piraqueta Uh Olha aqui A quantidade de peças potencialmente valiosas Das quais eu não faço a menor ideia Pra que que elas servem Fragmento do bioreator Metal reutilizável Caraca Minha Minha nave realmente Acabou minha nave Olha aqui Minha nave virou picote Minha nave virou um monte de sucata Que loucura, cara Minha nave não merecia esse futuro Não merecia esse destino Estou triste Fragmento de Seamoth Não sei o que é isso Tá bom Eu já entendi, querido Dessa vez não vou cometer o mesmo erro Tá bom? Eu me pergunto O que que são esses negócios rosas Cheio de pontinha Ih, parece coronavírus Flutuador Ah, isso aqui deve me ajudar A voltar pra superfície Quer ver? Ó É? Não sei Não sei, mas vou pegar azar A última coisa que eu preciso pra fazer Aquela porcaria daquele que a gente repara É só alga de trepadeira Semente de alga de trepadeira Eu não quero nem saber o motivo desse nome Para Para, irmão Para Você não precisa dar uma risada assim Você vai me dar medo Você parece coringa Você é louco? Que isso, cara? Que isso, mano? Ele peidou Pelorreiro Que falta de De Como é que é o nome? De etiqueta Eu sei, querido Eu sei, tá? Não me apresse Aquela viada de trepadeira Mas eu preciso urgentemente voltar pra superfície Eu finalmente achei essa merda Vamos, vamos, vamos Voltar pra superfície Quando antes Use essa porra espultuadora Que eles vão precisar Vai, 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 vai Boa, meu papai Agora Tami Tami Vai, meu pai Nossa, mano Eu achei Alguns campeões do satanás Aqui, cara Que isso? Mas nada vai me impedir De pegar O que eu vim aqui Alga de trepadeira Vem em mim Ah, nem foda Inventário está cheio Mas não por muito tempo Tira essa porra Tira essa porra Tira essa porra Tira essa porra Acabou Peguei Pega o quanto você puder, cara E eu posso pegar pouco Pronto Peguei o que eu conseguia É isso aí Agora bora reparar Os troços tudo Aí eu acho Por que eu preciso De uma semente Pra fazer um kit de reparo Fazer silicone Não sei, cara Eu não perguntava Essas coisas no Minecraft Não vou perguntar Aqui também Vamos fazer aqui O tal do silicone Meti um silicone Nas tetas E agora bora fazer O tal do kit de reparo Pra progredir logo Cadê? Kit de reparo Mentira que tá faltando Alguma coisa Tá faltando enxofre Não, eu tenho enxofre Ah, tá Peraí, calma Eu quase me sabotei Calma aí, rapaziada Eu tenho Tá aqui Enxofre de caverna E titânio É como diria a Sia Naquela música I am titanio Eu posso fazer a faca também Top Vamos meter aqui Uma ferramenta de reparo Primeiramente E agora Uma faca de sobrevivência Agora eu quero ver Agora eu quero ver Botar contra Eu quero ver você Botar contra Irmão Ó, ó, ó Ó, ó Viu só? Viu só? Superigoso, irmão Sabucar é o caldeirão Pode vir que não dá nada E agora com a minha Minha faimeta de conserto aqui Ih, rapaz Você bota o dedo Exatamente na ponta Que dá choque Parabéns Vamos consertar aqui a bagaça E é com o botão direito também, cara Eu vou precisar fazer outro report Pronto É o que? É o que? Não entendi Ah, aqui também tem que consertar Bora O que é isso aqui afinal de contas? Eu nem sei o que eu tô consertando Rádio Tocar mensagem Sou eu, socorro Quer dizer então que daqui a 9, 9, 9, 9 horas Vai vir um resgate atrás de mim? Eu espero Agora eu posso fazer uma nadadeira Pra eu nadar mais rápido Por favor Vem em mim Que eu não aguento mais essa lentidão pra nadar E agora o que é isso aqui? Uma cadeia de canos Que pode ser usado Pra transportar ar respirável A partir de uma bomba? Como assim, cara? Ok Cano É, 5 canos Bomba de ar flutuante Explosição flutuante Bombeia ar em tubos Atua como ponta de partida Para uma cadeia de tubulação O que é isso? Ok Eu não entendi direito Pra que servem esses negócios aqui Deixa eu ver Isso aqui é Pra botar embaixo d'água Isso aqui é pra eu respirar? Tipo, embaixo d'água Ô, ô, ô Os risonhos Calma aí, velho Sai com esse saco pra lá, tá? Sai com esse saco pra lá Deixa eu ver Deixa eu ver Primeiramente eu boto isso aqui aonde? Eu boto isso aqui Aqui? Ou é aqui? Bomba de ar flutuante Ah, tá Ele vai pra cima mesmo Ok Aí eu boto isso aqui Eita Aí eu boto isso aqui Ok Pegar cano E eu tenho certeza Que alguns Engraçadões vão fazer meme Com isso daí Mas tudo bem, né? Eita, e o cano é longo Ó, o meme Ó, o meme Ok Mais cano Esse é o maior cano da história Da humanidade Eu estou na quinta série Olha Que bacana Tá, então se eu chupar o cano Ok Eu definitivamente desci pra terceira série Se eu chupar o cano Deixa eu ver Pegar cano Não Ah, é verdade É exatamente o que eu tava pensando Bacana Mas eu tô ficando com sede Eita, pô Eu tô ficando com sede Tá bom, tia Mas assim Eu tô no meio da água Como é que eu purifico essa água? Água desinfetada Precisa de alvejante Ou bladderfish Oh, oh, oh Sai fora Sai fora Eu tô vendo o negócio aqui Bladderfish parece um coração roxo Será que aquele dali Será que as minhas preces foram ouvidas Ou será que é só um baú escroto? Isso é um absurdo Eu vou morrer de sede Num jogo aqui embaixo d'água Qual que é a graninha disso daqui? Sai daqui, mano Se você vier pra cima de mim Você já sabe Agora eu tenho uma faca Esse aqui é o bobfish Cadê o blenderfish? É esse aqui Vem, vem Peguei Pega mais Pega mais Pega mais Peguei Calma Não morre de sede Pelo amor de Deus Mano, você tá embaixo d'água Você não pode morrer de sede Você tá proibido de morrer de sede Embaixo d'água Vai Faz Água Água Ah, graças a Deus Água filtrada Ah, graças a Deus Bebe água Bebe Olha que delícia Água Uh, coisa boa Água, água, água Eu vou ter que farmar esses peixes, cara Eu vou ter que fazer igual no Minecraft Fazer um farm desses peixes aí Cara, eu estou gostando muito desse jogo Eu espero que vocês também Por favor, sejam gostando muito desse jogo Pra eu fazer mais episódios Por favor, bota aí nos comentários Se você quer mais episódios desse jogo Porque eu tô adorando ele Ele tá muito da hora Ele tá muito relaxante Bota aí também Clica aqui também Aqui nessa playlist Que é de zoeira Pra você ver mais vídeos E você continuar vendo vídeos excelentes Por favor, eu quero muito continuar essa série Um abraço com o meu coração Até a próxima Eu adorei esse jogo Tchau 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 Tchau